Como é que se comportou o câmbio? Quando vai mal, ele dispara. Ele caiu 5,4 para 4,9, 4,8. Risco Brasil, ele caiu 254 para 137. Despencou o risco Brasil. Os juros estão em queda, ainda é alto. Mas está em queda. Está caindo 0,5% a cada reunião do Copom. O desemprego caiu. Estamos com menor desemprego, 7,5. A Bolsa subiu. Chegamos aí a 134 mil pontos. O PIB bate aí em quase 3%. As exportações, nós devemos fechar o número aí nos próximos dias, ela deve ser recorda. E veja que não é fácil, porque o comércio mundial, ele caiu. E o Brasil deve crescer 9% o volume. Então, nós batemos recorde de exportação, mesmo com o mundo mais devagar, e com commodities em queda, preço de commodities em queda. Acho que foi positivo. O presidente Lula está sendo muito fiel. Ele falou desenvolvimento inclusivo. Então, medidas para a população que precisa mais. O Bolsa Família foi ampliado. Incluíram crianças de 0 a 6 anos de idade. Porque é nessas famílias que tem mais fome. Então, você ampliou o Bolsa Família, salário mínimo com ganho real, minha casa, minha vida, SUS. Então, inclusivo, com estabilidade, inflação em queda. A inflação que estava 5,6, veio para 4,7. Está dentro da meta. E desenvolvimento com sustentabilidade. Então, o desmatamento na Amazônia caiu mais de 40%. Então, eu diria que foi um ano de muito trabalho, mas um ano bom. Então, o presidente Lula assinou duas medidas com este objetivo. A primeira medida do presidente Lula foi uma medida provisória que estabelece o mover. Então, o mover é a mobilidade verde. São 3,5 bilhões o ano que vem e com previsibilidade. Isso vai aumentando até 2028, quando chegará a 4,1 bilhões por ano. Então, no próximo ano agora, o mover, 3,5 bilhões de reais. Ele reduz o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, para estimular inovação. Pesquisa, desenvolvimento, inovação. Toda a área de mobilidade. Então, toda a área de mobilidade. Então, o mover são 3,5 bilhões. Agora, em 2024, isso vai atrair investimento para o Brasil. Porque quando você, de fora, vier investir no Brasil, você vai ter o benefício tributário, vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. A segunda medida assinada pelo presidente Lula é o projeto de lei em regime de urgência. 3,4 bilhões, depreciação acelerada. Ou seja, eu vou estimular a renovação do parque industrial brasileiro. Então, as empresas, você geralmente tem uma depreciação dos seus equipamentos que pode chegar a mais de 20 anos. Eu vou depreciando ano a ano. Nós vamos fazer uma depreciação em praticamente dois anos. Então, depreciação acelerada. As empresas têm redução também do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é contribuição social sobre o lucro líquido. Para estimular a poder trocar os equipamentos, componentes, e buscar produtividade, buscar competitividade, buscar eficiência, se ganhar eficiência, renovar o parque industrial. Nós também fizemos o mesmo modelo na área de energia. Então, fizemos o mesmo modelo na área de energia solar. aumento, fotovoltaico, aumento gradual, gradual e cota. E cota. Uau! Uau!